Obrigado, Vinícius. Nós, para continuarmos aqui a nossa sessão aqui sobre a Paulista, nós vamos chamar o arquiteto Kengo Kuma, que é autor do projeto da Japan House em São Paulo, e também um dos grandes nomes da arquitetura japonesa e mundial hoje em dia. E ele vai apresentar a sua visão sobre a integração desse novo centro cultural com a Paulista e com a cidade. Kengo Kuma, por favor, venha. Eu quero falar sobre Japan House e o que eu fiz por Japan House. E eu queria acrescentar, e o que eu quis acrescentar à Avenida Paulista. A Avenida Paulista pode ser um bom modelo para a cidade, e comparar com Los Angeles, A diversidade é parecida com as cidades do século XXI. Eu gostaria de começar com o seguinte. Eu adoro aquele prédio. Eu gosto muito desse prédio. Eu acho que isso me deu dicas à Japan House. Vocês conhecem esse lugar, não é? Melhor do que eu, que é o pavilhão japonês, o pavilhão japonês no Parque do Ibirapuera, construído por Oscar Niemeyer. Isso parece muito tradicional como construção japonesa, não é? Mas, na verdade, o nome, o arquiteto foi o Sr. Udiguchi, que era um bom amigo de Kenzo Tange. Eles eram amigos e grandes, e arquitetos famosos. Tange foi o líder do humanismo na arquitetura japonesa e Kumiguchi, que projetou esse prédio. Ele pensava de uma maneira diferente. Ele procurou usar a madeira no século XX. No século XX, a separação era a meta do design urbano, mas a realidade era importante e usar materiais naturais. É o que ele pensou. E ele usou a madeira para esse pavilhão japonês no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Inspirado por um prédio tradicional, isto aqui, isto é a ideia que eu usei na construção do Japan House. Veja a abertura. Eu queria criar harmonia. E essa atitude de abertura e harmonia e abertura é muito diferente do que usar concreto que se usava no século XX. Essa avenida é um bom exemplo de diversidade e também é um bom exemplo como um lugar de escritórios, de diversidade e também uma avenida de pedestres. E essa mistura de uma maneira tão única que nós vemos aqui na Avenida Paulista. Este foi o primeiro prédio que eu vi aqui no Brasil 40 anos atrás, que é o prédio do MASP. Eu era muito jovem 40 anos atrás. Eu fiquei tão impressionada com a força desse prédio do MASP, o espaço aberto, o espaço vão aberto embaixo do MASP. E a maneira de mostrar as obras de arte, eu achei uma coisa incrível. eu quis usar isso também na minha construção do Japan House aqui em São Paulo. Então, eu quis acrescentar materiais suaves na cidade e eu queria trazer mais intimidade para a cidade. O material que eu usei para a construção do prédio é madeira Hinoki do Japão. Hinoki é uma madeira muito importante no Japão. O Sistichlein é um templo no Japão que é muito antigo e as pessoas sentem algo com o perfume desta madeira usado naquele templo lá no Japão. E eu usei esta madeira aqui. É o kobudo. Eu acho esse material muito bem e eu usei também kobudo nesta construção. E também usei madeiras brasileiras porque há madeiras brasileiras que são mais fortes do que o kinoki e uma combinação de madeira japonesa e madeira brasileira é muito importante para esse projeto. Outra coisa é fibra de carbono. Estas partes que são em suspenso por fibra de carbono é uma tecnologia muito nova e a força é sete vezes maior do que o metal ou aço. Então, isso faz o prédio mais leve e mais transparente. A primeira amostra aqui vocês podem ver a fibra de carbono que está dando o suporte da madeira e isto é a mistura de uma tecnologia contemporânea e materiais clássicos. Uma mistura do Brasil e do Japão. Então, aqui nós vemos a diversidade e as misturas nos materiais usados para este prédio nesta avenida tão importante. Isto aqui é um trabalho que foi feito no interior, assim vocês podem ter uma visão do interior. Com relação ao interior do Japan House, eu usei um material muito especial também. É uma mecha é como papel de arroz. Eu usei um método para fazer essas telas. Este é no detalhe, essas telas. Isto aqui é meu amigo. Ele é um artesão. Provavelmente, eu diria que ele é um dos melhores profissionais do uso de papel de arroz. Kobayasana é o nome dele. Ele veio a São Paulo e ele ensinou as pessoas aqui presentes, aos brasileiros, como usar o papel de arroz. Isto é mais uma colaboração entre Brasil e Japão. Este detalhe é a primeira vez que nós percebemos. Isto é a primeira vez que é feito aqui no Brasil. No Japão, ele não fez este detalhamento, mas aqui ele e eu tentamos combinar uma tela de metal e também um material de papel de arroz para conseguir este efeito. E agora, eu gostaria de dizer que nós usamos a raiz de uma maneira contemporânea nos projetos. É um projeto, esse projeto é na Itália, e a ideia é semelhante. É um material, é uma maneira tradicional usada de maneira contemporânea. de uma maneira de fazer a junção. O número é Shidoli. Shidoli significa mil barras. É a junção das madeiras. E sem nenhum metal, nós prendemos por encaixe essas madeiras. depois de fazer um pequeno pavilhão na Itália, nós tentamos fazer o mesmo método no Japão. Nós testamos na universidade e o corte transversal seria assim. É um prédio com esta altura sem cola, sem cimento. As madeiras são encaixadas dando só esses paus de 6 centímetros por 6 centímetros. São muito pequenos, mas eles são encaixados e dão suporte à edificação. A ideia é a seguinte, isso mostra que todo mundo, qualquer pessoa pode fazer, pode usar blocos de madeira, pedaços de madeira no mesmo processo. Podem participar no processo de construção. agora, há um sonho atrás desse projeto, é o que? É a democracia da construção usando estes materiais. Aqui, um outro exemplo em Tóquio, isto aqui foi feito da mesma maneira, com as madeiras sem pregos, sem grampos, sem nada, só o encaixe das madeiras. E aqui, a gente mostra o método do encaixe dos pedaços de madeira uns com os outros. É como se fosse uma clavicavilha. Este exemplo, nós usamos, é um exemplo de fibra de carbono no Japão. Este é um prédio que já existia, ele é antigo, mas ele estava fraco, e nós temos um problema de terremotos, então nós precisamos reforçar os prédios para aguentar o terremoto. O reforço feito nesse tipo de prédio era feito usando um sistema de aço. Então, nós resolvemos usar um material suave, que é fibra de carbono. Veja só, milhares de fios de fibra de carbono que estão protegendo o prédio dos danos de um possível terremoto. Como material, é uma coisa extremamente nova, mas a ideia por trás é muito japonesa, não é? Eu acredito. Quer dizer, nós tentamos evitar materiais pesados e sólidos. nós achamos que luz e leveza é muito importante para a cidade e para as nossas vidas. Aqui, nós usamos, isso aqui foi para a construção de um campus, e nós usamos madeira, e aqui nós fizemos uma combinação do metal, metal, uma chapa de metal com madeira. E a construção é toda de madeira com suporte de chapas de metal. O teto é de extremamente, o telhado é muito importante, é sempre madeira que protege o prédio de qualquer tempestade. isso aqui é uma estação que nós construímos em Paris e em que nós usamos a madeira. Aqui vocês podem ver a localização dessa estação de trem, é um lugar muito movimentado, e nós trabalhamos com a empresa ferroviária francesa, e nós sugerimos usar madeira, e no início eles não concordavam com a minha ideia, e finalmente nós propomos um sistema de tratamento nesta madeira, e foi aceito, concordaram, e eu consegui terminar a construção com madeira. Nós procuramos integrar um espaço público e o prédio. conforme as duas partes se integram, a natureza junto com o prédio, é muito importante, mesmo quando se trata de uma construção no centro da cidade. Aqui, esta foto é um trailer de madeira, foi meu design, a minha ideia foi o seguinte, nós precisamos de uma caixa de madeira como essa dentro da cidade. No século XX, esta casa trailer foi inventada nos Estados Unidos, mas os trailers americanos são de metal. Eu procurei mudar e fazer de madeira. Esta é uma nova versão. Olha o interior. O interior é humano, é íntimo, é tudo de madeira. Na verdade, nós levamos esse trailer casa para o centro de Tóquio e começamos a usar como um restaurante bem no centro de Tóquio. Olha, o espaço é para 12 pessoas no restaurante. O espaço permite 12 pessoas nesse restaurante. agora eu gostaria de falar sobre o problema dos terremotos. Eu acho que o terremoto, como vocês sabem, aconteceu o último terremoto em 2011 no Japão. Então, é como se fosse uma ponte entre o século XX e XXI, industrial e a época pós-industrial. Isto aqui é uma cidade que foi muito destruída pelo tsunami. Esta cidade é a baía da cidade e o tsunami destruiu totalmente esta área que podem ver aqui em azul. É uma história extremamente triste. e nos pediram que fizéssemos um novo projeto para toda a região. A ideia que eu tive era usar madeira local para criar ruas e construções mais humanas, porque anteriormente as pessoas achavam que era necessário fazer um shopping. Mas, depois que nós entramos no projeto, conforme eu tentei convencê-los que um shopping não é uma coisa boa para esse tipo de cidade, esse tipo de lugar, o que nós precisamos é uma rua para pedestres que é mais importante do que um shopping center. Então, esse é o projeto da nossa rua para pedestres e aqui nós tentamos colocar as ruas, as lojas dessas ruas muito abertas em direção a um parque. E, agora, fizeram um shopping center que ficou pronto semana passada. isso aqui é um trabalho de artesanato de uma área que foi totalmente destruído. Então, nós tentamos criar esse tipo de produto. Isso é uma colaboração de designers jovens e artesãos. Estas áreas, que eram as áreas mais pobres no Japão, onde aconteceu o tsunami. Mas, com relação para artesanato e artesãos, eles têm um alto nível de artesãos nesses vilarejos. E, com estes artesãos, nós trabalhamos para encontrar a melhor solução. Vejam, isso chama-se kokeshi. kokeshi é a tampa de uma garrafa. Parece kokeshi, mas, na verdade, é uma garrafa PET. E o kokeshi é a tampa de madeira. Isso aqui parece kokeshi, mas, na verdade, é uma pequena luminária. Aqui é o artesão. Ele faz kokeshi e produz kokeshi há muitos anos, mas ele se juntou ao nosso projeto para fazer um novo tipo de kokeshi. Móveis, móveis diferentes, com design e usando papel de arroz. eu gosto muito deste aqui. Isto, os franceses para fazer esse projeto. E eu mostrei os kokeshi. O Philip Glass, que veio da França para ver, ele gosta muito de ojig. Ojig é esta saudação japonesa. E eles disseram, ojig demonstra a essência da cultura japonesa. Educação, humildade, que é tão importante para nós, tudo isso está e esse que é reto e esse é o kokeshi fazendo o movimento. Essa é a colaboração com o Sakamoto. Paulo, nós tentamos criar um novo tipo de bloco de madeira que, quando é sólido, se torna muito pesado. Mas, no Japão, nós temos estruturas muito leves e esses kokeshi mostram a leveza e a transparência e a flexibilidade da madeira. Aqui, nós vemos a diversidade que pode ser conseguida o trabalho com a madeira. Vejam, aqui na tela podem ver prédios que foram construídos de madeira. Aqui é uma estação de trem e aqui é um estádio, o estádio usando madeira sempre que possível. E estes materiais vieram de todas as áreas, prefeituras do Japão. Nós temos 47 prefeituras, 47 prefeituras se juntaram neste projeto, deste estádio. E nós tentamos mostrar a natureza do Japão usando materiais só japoneses. Basicamente, isto aqui é uma construção que mostra o templo Horyuji. O templo é do século sétimo, a construção mais antiga do mundo. Isso nos dá dicas sobre como construir prédios para durar tanto, combinado com tecnologia contemporânea. Como resultado, o que nós estamos vendo aqui, por exemplo, tem um sistema de ar-condicionado. Nós tentamos trazer o vento natural para a parte inferior do prédio. Quer dizer, seria um ar-condicionado natural. E nós, naturalmente, usamos muito material reciclado das áreas devastadas e nós usamos também para a base da vegetação. Aqui, tentamos mostrar o fluxo de água, trazer um pequeno rio no parque. 1964 foi a primeira Olimpíada e Senso Tang fez um prédio de concreto, um prédio monumental que marca a era da industrialização e expansão cultural. Em 2020, nós estaremos numa era oposta, uma vida. Então, Senso Tang mostra a beleza do concreto, eu quero mostrar a beleza do espírito japonês e da madeira. E aqui em São Paulo é a mesma coisa. Eu quero mostrar uma nova ideia para a cidade e muito obrigado pela atenção. da cidade. Obrigado.